Na tarde do último domingo, dia 4 de dezembro de 2022, os confinados de A Fazenda 14 da Record TV foram surpreendidos com o anúncio que Deolane Bezerra desistiu do reality show. No comunicado, eles foram informados que a desistência aconteceu após a advogada receber notícias do estado de saúde da mãe. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. No início da noite de sábado, Daniela e Daiane Bezerra, as irmãs da advogada, foram até Itapecerica da Serra, na sede do confinamento rural, para poder tentar tirar a irmã de lá. A equipe da advogada chegou a soltar fogos de artifício como meio de chamar a atenção dos peões, inclusive eles conseguiram ouvir o barulho, e brincaram que seria uma homenagem para o aniversário de André. O perfil oficial da advogada no Twitter tinha confirmado a saída da POA, já fora do reality, Deolane Bezerra encontrou a mãe no hospital, Solange está internada na UTI do Hospital São Luís, recebendo a assistência necessária. No vídeo publicado no perfil da influenciadora, Deolane contou que está reunida com seus familiares e que pretende se atualizar de tudo o que está acontecendo após sair do jogo. Confira agora o que ela disse. Estou no hospital com minha mãe, eu tenho a certeza que quando tudo se resolver, eu sou a primeira a vir aqui contar tudo para vocês, iniciou ela. Carreguei a fazenda nas costas, vocês vão saber de tudo porque eu prefiro ser verdade do que ser dúvida, dinheiro não faz a minha cabeça, se fosse por dinheiro, eu não teria entrado. Afirmou, em relação a perder seguidores no Instagram após deixar o reality rural, Deolane disse não estar preocupada com os números nas redes sociais. E se ficar mil seguidores aqui, que fiquem os verdadeiros, minha vida nunca foi Instagram e sempre vivi bem, declarou a SPOA. O que você achou da atitude da advogada? Ela fez certo em deixar o reality? Deixe nos comentários a sua opinião. Obrigado por assistir, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Deixe no canal e se inscrever no canal e se inscrever no canal e ofice no canal e se inscrever no canal.